Com esse Domingo do Cristo Rei, nós chegamos no fim do ano litúrgico A. E quando nós chegamos no final de alguma jornada, a gente sempre dá um balanço para saber o que aconteceu. A gente dá um balanço para agradecer, mas também esse evangelho nosso de hoje é um evangelho de juízo. E ele aparece assim de uma maneira muito solene. Diz assim, olha, o filho do homem, ele surgiu, e aí acompanhar de todos os seus anjos, então para dizer uma coisa bem, bem solene. E não era um julgamento meu, seu. Diz assim que, e nem do povo judeu, nem dos cristãos, o julgamento de todos os povos e nações. Então é uma primeira lição desse evangelho de hoje. Nós costumamos muito pensar na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, na nossa raça, na nossa religião. Mas aí diz, Deus chama a todas as pessoas. E a gente vai ter que mudar no nosso coração. Cada uma dessas pessoas são filhos e filhas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita... A gente fica lacrando. Aquele lá é chinês, aquele é comunista, aquele é não sei o quê, aquele não é católico, aquele... Deus não olha nada disso. Qual que é o critério que Deus usa para julgar? Ele diz assim, vou separar. De um lado as ovelhas, de outro os cabritos. Mas com que critério? Não vai ser critério de língua, de raça, de religião. O critério é muito bonito. O critério é as obras de misericórdia. É aquilo que os mais necessitados apresentam na sua indigência, na sua pequenez, na sua... Ai, 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 na falta de tudo. E Jesus começa de uma maneira muito somene, assim, ó. Vinde, benditos de meu Pai. Esse julgamento tem bênção, tem maldição do outro lado. E os benditos, ele diz assim, benditos e oferece o reino. Benditos do meu Pai, e vocês vêm para o reino que ele preparou. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu era doente, eu estava nu, né? Não tinha nem com o que me cobrir. E você me deu uma roupa. Eu estava doente, você foi lá me ver na minha casa. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu era estrangeiro, né? Uma pessoa desconhecida, você recebeu na sua casa. Bom, surpresa, né? A pessoa vai dizer, mas senhor, quando é que eu te vi nu, com fome, preso? E ele diz, cada vez que vocês receberam, um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que vocês receberam. A gente está muito acostumado de pensar assim, né? Na manhã de hoje, eu tive um momento bonito de oração, de oração ao Santíssimo, né? A Eucaristia é um dom, um presente nas nossas vidas. Então a gente pensa assim, em Jesus de Nazaré, e ele diz, Quem ouve a minha palavra e segue meu caminho, o Pai o acorde. Ele diz, quem come deste pão viverá eternamente. Mas tem uma outra presença, mais palpável. Não foi que a gente tocou Jesus, ou ele se comoveu com aquela viúva lá em Naim, e diz, não chore, entrega o Filho. Não, ele está sempre no meio de nós, no necessitado. Então essa é a outra forma de presença, muito palpável, e é sobre essa fome. Jesus não vai perguntar, se foi lá na missa, se comungou, fez a adoração, não. Eu tive fome, você me deu de conta. Então vamos, nessa grande julgamento, entrar na fila dos benditos, na fila que Deus abraça com carinho. Muita gente nem conheceu Jesus, nem conheceu o Evangelho, mas socorreu pobre, abrigo, estrangeiro, e eles são benditos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre que seja louvado.